Levanta bem alto, isso, cheio de fé agora Em nome de Jesus, virá a libertação agora sobre a sua casa Virá a libertação agora sobre a sua família Virá a libertação agora sobre o seu filho que está nas drogas Virá a libertação agora sobre o seu casamento que está em pedaços Em nome de Jesus, canta Me condenaram a uma vida amada Me amarraram Pra eu não prosperar Canta com fé, vamos lá Rasgaram meus sonhos E daí? E daí? No meu ministério Eles cantaram Cortaram minhas asas Pra eu não mais voar Mas o que é que você fez? Mas eu clamei Ao Deus dos céus Ele ouviu O meu clamor Esporte enfeites Liberta-me 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 Cristo com a tua unção Quem tem fé? Levanta o pedido de oração A direção, a direção de Deus agora Em casa Você que está orando comigo Dentro do hospital No quarto de hospital Desenganado pelos médicos O poder da libertação e da cura Porque se põe o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres O que é que você fez? Mas eu clamei Ao Deus dos céus Ele ouviu O meu clamor O meu clamor Clamor Liberta-me Liberta-me Agora, Deus Desce o fogo estranho Do fogo do Egito Da escravidão Do frio, do medo Dessa escuridão Da mentira Do roubo De altares Vagãos Liberta-me Cristo Com a tua unção Oh Liberta-me Seja liberta Agora pelo poder Do sangue De Jesus Que se rouba Suas cadeias De enfermidade Do alto da cabeça Até a planta Dos pés O poder do Espírito Santo Visita o seu corpo Agora Oh E a cura Começa a acontecer De baixo pra cima De cima pra baixo O poder de Deus Queima a enfermidade Queima, 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 queima Queima a enfermidade Queima todo o mal Agora Vai saindo Espírito De mudez Espírito de surdez Em nome de Jesus Enfermidade Oh O fogo do Egito Da escravidão Do frio, do medo Dessa escuridão Da mentira Do roubo De altares vagãos Liberta-me Cristo Com a tua unção Oh Espírito Santo de Deus Que vai aonde A gente não consegue chegar Que atravessa As fronteiras Agora Agora Sobre a tua vida Eu ministro agora O poder do Espírito Santo De Deus Coloca a mão Sobre a tua enfermidade Agora Em nome de Jesus Coloca a mão Sobre a tua enfermidade Em nome de Jesus Agora Você que está em cadeias De vícios De pornografia De maldade Com a mente Com a mente tomada Para o mal Preso no jogo Preso na mentira Preso na feitiçaria Preso Em nome de Jesus Agora Não importa Se você foi oferecido Se você foi entregue Se você foi dado Ao mal O Senhor Jesus Te resgata Agora Ele está entrando No terreno Da tua vida Agora Com os seus passos De poder Ele está entrando Ele está entrando Agora Coloca a mão Sobre a sua cabeça Esse é o momento De ministração É você Sobre a sua cabeça Em nome de Jesus Agora Fogo no diabo Dá a cabeça Aos pés Fogo no diabo Dá a cabeça Aos pés Todo mal Todo pensamento Suicida Todo distúrbio Alimentar Em nome de Jesus Agora A guerra foi travada Você é do Senhor O missionário Que desceu do céu Pra te resgatar O nome dele É Emmanuel E Ele está aqui agora No meio de nós Ele já liberou Seus cavaleiros Se fogo Os seus anjos Mensageiros Agora Eles estão andando No meio da multidão Arrancando as algemas Levanta e anda Em nome de Jesus Jesus faz o que não podia fazer Fora 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 Todo mal Fora Fora É noite de libertação Agora 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 Todos os inimigos Do povo de Deus Tinha que voltar Atrás Devolver O que tinha tomado O povo não podia mais Atacar Agora Um decreto do céu Sobre a tua vida Deus está mudando A lei da tua história Deus assinou um papel A seu respeito Os seus inimigos Vão ter que recuar Agora Recuar agora Recuar agora Porque a lei Está escrito Se está escrito Tem que cumprir Agora Fogo 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 Solta 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 essa geração Ei Essa geração Vem Para o poder Do Espírito Santo Essa geração Não vai ficar presa Na internet Essa geração Não vai ficar presa No mundo Nas músicas malvadas Malditas e sensuais Não Essa geração É do Espírito Santo De Deus Vamos abrir Um corredor de vida Aqui Aqui no meio Pode abrir O corredor aqui Lá atrás também Pode abrir Não tem problema Isso Abre lá atrás Pode abrir Oh Som do céu Abre mais Até a mesa de som Vamos abrir Lá atrás também Pode abrir Pode abrir lá atrás Pode abrir Aleluia Oh Oh Olha pra mim agora Olha aqui Essa é Uma oportunidade De ouro Essa é a noite Que Deus está Te trazendo de volta Se você deseja receber Jesus Como Salvador Eu vou abrir Eu vou abrir um outro corredor Aqui Vamos abrir um corredor Aqui também Agora aqui Na direção da minha mão Abre o corredor Até lá atrás Isso Abre agora Vamos pregar o evangelho Comigo Vamos lá Todo mundo Lá atrás Abre o corredor Da vida Lá atrás O corredor O corredor de fogo Lá atrás Na direção da minha mão Aqui Vocês estão no meio Por favor Ajudem ali A abrir o corredor Vidas 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 Abre o corredor Aqui também Na direção da minha mão Vamos lá A multidão é grande Lá Isso Até lá no fim Abre Abre O caminho da vida Abre agora Lá no fim Já tem gente chegando Presta atenção 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 Você vai receber Jesus Como salvador Abre o corredor Ajuda gente Ajuda isso Eu vou dizer Solta E você vai sair Do seu lugar agora Quando você sair Do seu lugar Você está entregando A sua vida a Jesus Aqui na frente Em nome de Jesus Peixes do Senhor Almas Vidas Agora Essa noite Salvação Se você deseja Ser salvo Por Jesus Cristo Agora Se você reconhece Os seus pecados Se você quer ser liberto Nesse momento Eu vou dizer agora O mundo espiritual Solta 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 Que você vem 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 Sai do seu lugar Vem Enche o corredor Vem Sai do seu lugar Vem Poder do Espírito Santo Vem 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 Solta Solta Diabo Solta Solta Você perdeu Solta Solta É uma ordem Agora Solta Solta Ei Cheira da cor É mal lá Cheira Sei Fogo 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 Do Espírito Sai Você quer receber Jesus Como Salvador Sai do seu lugar Vem à frente Agora Volta pra Jesus Agora Deus te chama Volta 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 Agora Volta Pra Jesus Agora Em nome de Jesus Agora Levanta sua mão Diga comigo assim Senhor Jesus Eu te recebo Como Senhor E Salvador Da minha vida Em nome de Jesus Os meus pecados Estão lançados No mar do esquecimento As coisas velhas Já passaram E tudo se fez novo Eu estou aqui Nascido de novo Diante do teu altar Tem glória a Deus Levanta a mão Tem glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Uma só voz Em um só coração Um mesmo pão Um vinho A comunhão Uma só fé Em o céu Se abrindo Cristo repartindo A ressurreição Na multidão Podes dizer Se nós Vida ou sã Vão sendo satanás Rinos de amor A cada estante Pastos verdejantes Marcas da paixão O mesmo Deus Um só Senhor O mesmo Espírito Um só Salvador Cristo em nós Viva a esperança Viva a esperança Da glória Uma só voz Uma só voz Uma só voz Uma só voz Deus se abrindo Cristo repartindo Cristo repartindo A ressurreição O mesmo Deus Um mesmo Deus Um só Senhor Um mesmo Espírito Um só Salvador Cristo em nós Viva a esperança Da glória Uma só voz Uma só voz Uma só voz Uma só voz Oh, 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 oh Porque todas as vezes que tenhamos em comunhão Anunciamos a sua morte até aquele dia Pastor Enos